Se for possível, meu pai, passa de mim essa dor Mas que somente a tua vontade se cumpra hoje em mim Angústia e dores me vêm, alma em triste eu ser Mas quero mesmo que custe o meu sangue, tua vontade fazer Como te amei, Jerusalém, tuas feridas sarei Te trouxe e faz, te acalentei Meu coração, eu te dei Se for preciso sangrar Para provar meu amor Escreverei nessa cruz em vermelho Te amo, Jerusalém Como te amei, Jerusalém Tuas feridas sarei Te trouxe e faz, te acalentei Meu coração, eu te dei Meu coração, eu te dei Escreverei nessa cruz em vermelho Te amo, Jerusalém Eu te dei Eu te dei Obrigado.